Doutor Paulo, tudo bem? Tudo bem. Tudo azul, doutor? Sim, por enquanto. Por enquanto. Doutor, tem foto e tem algumas perguntas aqui. Vou começar com as perguntas, tá bom? E daqui a pouco a gente coloca a foto de algumas plantas. A Catiane, ela quer saber quais são os chás para combater a ansiedade, se é que existe. Catiane, a ansiedade como característica é uma coisa pessoal. Eu mesmo me considero uma pessoa ansiosa. Eu também. Porque eu quero ver as coisas acontecendo e eu às vezes não consigo esperar que elas se desenvolvam. Bom, de qualquer forma, a ansiedade também te dá nervosismo e aí sim você pode melhorar esses aspectos. Uma coisa interessantíssima, você sempre recebe convidados muito oportunos, gente que colabora, que traz novidades. Uma respiração, uma respiração profunda, você consegue melhorar um pouco essa ansiedade, né? É verdade. Você já trouxe pessoas aqui para ensinar a respiração, principalmente em ioga. Mas, o aspecto do nervoso que vem associado a essa ansiedade, você pode reduzir com a erva cidreira, com o capim cidrão, com aquela outra planta que é primo do capim cidrão, que é o lemongrass. Com o cidró, que nós usamos um outro nome, que é um nome que é conhecido fora do país, que é o lemongrêbena. Que são todas plantas que te acalmam, algumas inclusive melhoram os seus estados cognitivos e aí você vai melhorar de uma forma meio geral esse seu aspecto dessa ansiedade. Mas, lembrando, é uma coisa muito pessoal. É, né? É, a ansiedade, a respiração ajuda muito, igual o doutor falou aqui, tá? Esses dias a gente recebeu a doutora, a nossa psicóloga Simone Oliani, na final do quadro emagrecendo com a Lu. E as meninas, as selecionadas, estavam tão ansiosas e a Simone falou assim, Calma, vamos respirar. Respira por uma narina e solta pela outra. As meninas ficaram mais tranquilos. Que legal. Depois de três vezes, bem interessante. A Rosa pergunta, infecção urinária, muita dor de barriga e dor nas costas, o que que toma? Olha, você tem um conjunto de coisas que eu acho que melhor a gente, como dizia o Jack Estripador, vamos por partes. Infecção urinária, dependendo da sua idade, você já pode estar com uma alteração no seu estado hormonal, você pode estar com uma infecção de bactéria ou de levedura, por exemplo, como candidíaco, como tricomonas. Se for candidíaco, por exemplo, que ela é recorrente, pessoas pré-diabéticas começam a ter esse tipo de infecção, a candidíaco é um problema típico de sistema imunológico deprimido. Você pode tomar alguns chás, inclusive esse que eu acabei de mencionar, são bons. Lemon grass? Mas a lípia, principalmente, que a gente chama Eva Cedeira, é espetacular, é muito usada, tem uma eficácia muito grande e vai também ajudar você a tirar dor. Então vai colaborar para dois aspectos. Dor nas costas, precisa ver se você não tem problema de postura, se você não tem problema de peso, se você não tem uma atividade profissional que exige muito, você tem que pensar nesses exercícios físicos que são recomendados aqui. E você tem alguns chás relaxantes que podem te ajudar. Se for uma dor crônica, pode ser que você tenha que tomar sucupira com curcuma, que são chás que tem ação anti-inflamatório e também ação analgésica. Veja que a gente citou várias plantas que talvez, no conjunto, possam melhorar esses três aspectos que estão lhe incomodando atualmente. Perfeito. Eu fui visitar uma geladeira, hoje é quarta-feira, na segunda tarde, né, para o nosso quadro visitando a geladeira. E na frente da casa da Maria tinha uma árvore, um beijo, viu Maria? Tinha uma árvore que a gente fotografou, a gente mandou para o doutor. Vamos colocar a foto dessa árvore aí, coloca aí. Quero agradecer a câmera do celular do André que me possibilitou tirar essa foto. Essa é uma árvore que a gente comumente vê na frente das casas, né, doutor? Uma árvore grande, alta, com folhas grandes. Essa é a minha mão. E tem umas bolotinhas assim, a gente não sabe o que é. Para que serve? Que árvore é essa? No primeiro momento, a foto, o ângulo dela não está tão bom quanto eu poderia exigir para poder ter certeza. Mas ela lembra uma jurubeba. Esse tamanho de frutinha... Ela falou isso mesmo, que é a jurubeba. Exatamente. Lembra a jurubeba. É uma planta que o pessoal põe na cachaça, no vinho, porque é muito amargo e dizem que é um excelente tônico hepático. Mas põe o quê? As bolotinhas? As bolinhas, exatamente. Mas pegar isso aí, fazer um chá disso, não tem benefício nenhum? Não, tem. Essa ação hepática, ela é interessante. Mas é mais comum a gente ver as pessoas procurando jurubeba para pôr num vinho, numa cachaça, principalmente para tomar. O pessoal diz, os pau d'água, que a jurubeba já corta o efeito da cachaça. E corta mesmo? Eu não sei. Ele acha muito amargo, eu não tomo. É, né? Então, a Maria também falou que é amargo, né, Maria? Tem outra foto aí também de uma outra planta. Vamos colocar? Essa daí eu não faço ideia, hein, doutor? O que é isso daí? Quem que mandou? Quem mandou, Lidia? Essa? Essa foi... Ah, não, é a mesma. É a mesma jurubeba. Ah, então tá. Eu tenho um carro da TV ali. Não, vamos colocar outra, gente. A da Ana, que tá no WhatsApp, né, que ela mandou. Ah, no WhatsApp, a Kelly me mandou. Mandou, né? Uma de folha bem pequenininha. Isso. Essa daí, ó, que tá... Ah, a Moringa. Tá. Moringa? É, Moringa Olífera. Quem mandou foi a Ana. Um beijo, Ana. Então, Ana, eu até pensei a respeito, porque hoje cedo um telespectador me ligou, o seu Aranda, e começou a me perguntar, disse que ele tinha ganhado uma semente. A primeira coisa que eu vou perguntar pra Ana antes de responder é, se você ganhou uma semente como Moringa, pode ser que seja realmente Moringa. Existe uma árvore comum na nossa região, que é usada por plantio nas ruas, que as folhas quando novas são muito parecidas. A Moringa, ela tem uma vagem, como uma vagem de comer, um pouco mais grossa, que quando ela abre, a semente pequenininha cai. A Moringa é uma planta muito interessante, ela tem vários usos, é uma planta com um valor nutricional espetacular, e as pessoas atribuem a ela outras propriedades, além de melhorar alguns aspectos do seu processo, digamos, de nutrição. Ela tem muita proteína, ela tem muitas vitaminas, principalmente a vitamina A, que é muito interessante. Nós temos ela há muitos anos no Iapar, e a gente introduziu por esse aspecto, do aspecto nutricional dela, e nunca pensamos no aspecto medicinal. Mas a gente lendo a literatura internacional a respeito, ela ganhou uma popularidade recente por conta das propriedades antioxidantes dela, e quando você tem uma substância antioxidante presente, você vai reduzir processos inflamatórios, você vai reduzir aquelas ações negativas dos famosos radicais livres, você também pode ter uma ação hepatoprotetora, ou seja, vai proteger seu fígado, substâncias tóxicas, álcool e outras coisas, e você tem até melhoria do cérebro, a pessoa já está desconfiando que essa ação antioxidante pode proteger contra o desenvolvimento do Alzheimer. Excelente! Vamos colocar a foto de novo da plantinha aí, gente, para a gente ter... De repente você tem na frente da tua casa aí, no teu quintal, olha lá, essa plantinha aí. Doutor, semana que vem nós continuamos, manda para a gente no WhatsApp, 999-93-1366, ou através do nosso e-mail, vitrinelondrina.com.br, a foto da planta que mora na sua casa, que o doutor Paulo Guilherme vai responder para que que serve. Doutor, obrigada, querido. Deus abençoe, tá bom? Deus abençoe.